Como é o nome? É hora do rec É hora do rec, caralho Gostei do nome, hein? Satisfa Caralho Vamos junto, obrigado Valeu família, tamo junto, ó A música aí ficou Charlie e Chave Charlie e Chave Vamos lançar essa aí agora, hein família Comenta aí, Charlie e Chave Que tu era profissional Acabou machucando o meu lindo coração Coração, coração Ela vende bonde pro baile Ela sarra na ponta da bloca e na bala Ela vende bonde pro baile Ela sarra na ponta da bloca e ela para Ela para, ela fica Cada dia que passa a ficar minha safada Tudo que ela prendeu foi no doze do single Tudo doze do single Cada dia que passa a ficar minha safada Cada dia que passa a ficar minha safada Tudo que ela prendeu foi no doze do single Ela vende bonde pro baile Ela sarra na ponta da bloca e ela para Ela para, ela fica Cada dia que passa a ficar minha safada Tudo que ela prendeu foi no doze do single Foi no doze do single Com raiva o que ela quer Botadão 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 com raiva o que ela quer Sai em mim que vai crescendo, vou te deixar impressionado Que ela quer Um amassado Que ela quer Só sequenciado Que ela quer Só cachorrado Que ela quer Um amassado Que ela quer Só sequenciado Que ela quer Cachorrado Que ela quer Cachorrado Que ela quer Um amassado Que ela quer Uma amassado Que ela quer Cachorrado Que ela quer Uma amassado Que ela quer Cachorrado Que ela quer Uma amassado Que ela quer Que ela quer Pode fazer imagina Isso é louco Que isso é louco Que isso é louco Grava aí já Só em mim que vai crescendo, vou te deixar impressionado que ela quer Pachorrado que ela quer Mamassado que ela quer Pachorrado que ela quer Que é headshot Deixa vir não, deixa vir não Vamos lá. Ai, caralho. Segui estar puro. Segui estar puro de novo, caralho. Olha a favelinha, mano. Que loucura, mano. Olha lá. Gasolina? Quebrou. Foi? Viado, estou lá com o bagulho. O avião fica... Só o avião fica somadando e não decola, viado. Eu estou lá. Que hora você está rica? Não estou entendendo nada. E o Paulo não é mais novo? Olha lá, o avião não decola. O Igor só fica no avião lá. E o avião não decola. Esqueci a espugachulina no avião, não é preciso não. Olha a estrutura, olha a estrutura, hein. Olha a estrutura, negão. A estrutura, é galo agora, hein. Cocó de co, filho. Agora é cocó de co, filho. Lançamento do GTA, filho, esquece. Cocó de co, hein, Vitinho. Minha mente está um pouco barulhenta aqui, família. Mas está ligado, mano. Barulhenta? Estou só pensando aqui, cocó de co, cocó de co. Cocó de co, mano. Volta, mano. Explodiu, papai. Lançamento do GTA aí, filho. Esquece, filho. Me chutou nesse aí, filho. Nós estamos avançados. Primeiro metaverso. Não existe. Revolucionamos. Esqueçam tudo. Esqueçam tudo. Obrigado. E aí, meu mano, como é que é? Eu te abraço. Bota ativar, bota ativar, bota ativar. Esse é o meu, caralho. Pode voltar. Agradece a atenção aí que você está me dando aqui. Eu vou ficar com um brinquedinho aqui. E aí, eu vou ficar com um brinquedinho aqui. E aí, eu vou ficar com um brinquedinho aqui. Obrigado.